Viajei em pensamento Fui distante, bem distante Fui de tudo o que restou Procurei a paz, o amor Em meio à desolação Ali o mar manchado A impura e a fauna Quase morta então Aflora quase nada Fogo e fenda em nosso chão E a vida no futuro Nosso filho, nosso irmão Meio a tudo a esperança Novo dia vai nascer Hoje é tempo de reconhecer Que a natureza é mãe do amor Aflora quase nada Fogo e fenda em nosso chão E a vida no futuro E a vida no futuro Que a natureza é mãe do amor Divididos fazem guerras Dividindo corações Todos os povos dessa terra Fosem só uma nação 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 Meio a tudo a esperança Novo dia vai nascer Hoje é tempo de reconhecer Hoje é tempo de reconhecer Hoje é tempo de reconhecer Que a natureza é mãe do amor Pelo futuro Nosso filho, nosso irmão Meio a tudo a esperança Novo dia vai nascer Hoje é tempo de reconhecer Que a natureza é mãe do amor Amém